Eu sou monobola, eu sou monobola Bora, 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 guerreiro, bora, guerreiro Tem gente atirando, guerreiro, nas suas costas É inimigo, o caboclo tá atirando Tem um caboclo vindo aqui Ó o que é isso, o corno aqui Matei, pode lutear o rapaz aí Pode lutear o rapaz aí e vamos embora Tem outro na frente, na frente Boa, boa Um corno desse, rapaz, quer me peitar Não é nem melhor que eu Se ele fosse melhor que ele, ele tinha me matado, porque ele me riu primeiro Tá tudo tranquilo, é isso aí mesmo Ó, tá a costa, costa, costa Ali, 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 achei, achei o corno Achei o corno Matei Aqui tem umas paradas aqui, se tu quiser pegar Eu tô lá do outro lado, ó, a gente tá do outro lado, né Acho que tem mais gente aqui Tem gente aqui Tem mais gente aqui Ó o caboclo correndo ali O caboclo tá aqui, ó Vai me matar Vai me matar Vai me matar Vai me matar Rapaz, rapaz, nós dois ficamos sambando aqui um na frente do outro, meu irmão Pareceu dois globelesas brigando aqui Vai cair pertinho Vai cair pertinho, meu irmão Vai cair pertinho, pô 500 metros Ou mais Daqui acho que dá pra pular O caboclo já dá pra ver quem tá chegando já É Sempre tem alguém de tocar, né Sempre mesmo Sempre tem Ó, tem um quadriciclo bem aqui, ó Dá pra nós pegar ele lá pro ponto de melhora Vai que esse é de carro, né Esse tá bem mesmo Pois é Opa, dá uma fatiada aqui, né Tem os negócios lá ainda no drop Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Já foi lá Já, já cheguei Tudo marcelado aqui Também, também Vai lá, vai lá que eu vou cobrir Pode ir que eu cubro, meu lindo Vem, ó Que eu tô cobrindo suas costas Tem gente atirando aqui perto Pega o drop e bora Olha, já pego o quadriciclo lá Já tô indo Deixa eu marcar bem aqui mesmo Tem gente na minha frente Tem gente ousada atirando aqui Pera aí Vamos correndo lá Lá onde? Lá é muito grande Tinha um carro atirando em mim Olha lá, lá perto do banheiro aqui Não é só um não, viu De tacar a bazuca Tem um bicho lá em cima lá Que ele tava trocando o tiro Vamos pegar o quadriciclo e bora Vem, 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 vem Rapaz, eu tô dirigindo igual o pão Olha aí, jogabilidade aqui Eu vi, eu marquei no mapa pra mim vir aqui Tem gente atirando Tem gente atirando Cara, tá com arma de coisa De choque Vou morrer Morri Morri Cola, 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 cola Vou jogar balinho Tem que me levantar primeiro Tem gente aqui na lateral Lá na frente Vamos pra trás do negócio Me ajuda, time E a zona seguro fechou lá na casa do cara Tem gente atirando Tem mais gente atirando aqui perto Vamos pegar o quadriciclo e sai louco Como é que o quadriciclo parou Aí de jeito é foda, né Vai dar tempo, dá tempo de pegar Bora, bora Ele não sai Ele não sai Fodeu, não sai, mano Vamos ter que correr, né Que mentira, velho 40 segundos Dá tempo de correr um tempo bom Antes do gás pegar Cadê tu, cadê tu? Eu venho, eu venho Eu venho Oxe, esse aqui é Olha o cara aqui na frente Aqui, ó Cadê? Olha o peço Morre, grão Morre, não Morreu até pelado Mas não, não Já acabou a bala É, superaqueceu Ele superaquece Vou passar pros militares É, meu filho Morreu, morreu Morreu, morreu Olha o peixe ali Derrubou, derrubou 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 Derrubei Tem mais gente atirando na gente Tá cheio de gente aqui Olha, vamos lá em cima Não fica segurando não Porque senão ele vai superaquecer Vai acabar a bala de novo Tá, porra Tá com fuzil de pressão Cadê? Cadê o cabra? Atrás do ônibus Atrás do ônibus Correu Ele tá, eu tirei o like dele pra caralho agora Ele tá aqui dentro Tá Ah, sai não Sai Ah, eu joguei o zumbi lá dentro Porque é pro zumbi já fazer ele correr Nas costas eu não tô vendo nada Derrubou, derrubou, boa Eu tava atirando, era no ferro Matou isso aí? Matei o que tava aqui Tem um drop na nossa frente Acho melhor a gente dar a volta A gente vai por aqui, ó Porque senão a gente vai dar de frente no drop Ó, tem gente atirando atrás de tu Vem que eu tô cobrindo Vem que eu tô cobrindo Ó lá, ó lá, ó Não, não, não Ele tá pronto Olha as balas traçantes Ele tá pôr junto do lado dele Eita, porra O que é que é um? Eu tô vendo ainda não Eu tô vendo a bala voando Tá aqui o corno Derrubei, derrubei, derrubei Minha munição leve tá acabando, velho Preciso demais Caralho, bora que o gás tá vindo De novo, não vai ser pego pelo gás de novo Ah, vamos, vamos meter o lão Bora, bora, bora Oxe, caralho, vai botar essa porta, essa música pra lá Que eu tô fazendo a porta do meu transmissão aqui Deixa eu arrombadinho A música Essa daí, pra não sobressair sobre o meu áudio aqui Tá vindo live, é? Uhum Oxe, o negócio tem que jogar A guerra é... É na porra, eu tô mesmo Ó, hoje eu dirijo melhor do que eu pra caralho Vai se fuder Olha só quem tava acampado ali, ó Sério? Eu não te vi não, a barraca ali armada Ah, esse jogo tem essa parada Ó, tá indo, voltando pro gás com quem, meu filho? Oxe As barracas é do jogo, as barracas é do jogo Caralho Empacou, empacou Fudeu É nem o teu, né? Não, não, na Twitch Vem, vem, vem Vai Vai, vai, pode ir Caiu Caiu Essa parte Não acredito que não vai perder assim, não O cara morre pra... Oito segundos é muito... Nossa, é muito tempo Fudeu Vou ativar aquele bagulzinho Ativa ligeiro, 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 ligeiro Já a coisa já ativa Agora eu que caí Vem, vem Eu tô do teu lado Eu vou cair de novo, meu irmão Não tem como, eu tava com dor de vida Eu vou cair de novo Eu tô passando o bagulzinho Eu tô fazendo bagulzinho pra tu E eu vou cair, ó Fudeu Fudeu, mano Aí, ó, desliga Peraí Vai Eu tô com o de vida Não dá, gente Não dá, velho Vai passando a segura Deixa eu aqui Espera eu morrer Espera eu morrer Tu usa o médico de novo Quando eu morrer Tu vai e pega o meu bichinho Morreu nós dois Fudeu Meu Deus Que jovem Essa aqui Ô, nós matando todo mundo Pra morrer desse jeito Vai ser doido, velho Essa aqui É Você não tá cansado Mas deu uma no rum Ah, do caralho Ah, não, velho Vai se fuder, velho Caralho, nós não caiu nenhuma vez Nós esbagaçando todo mundo Pra morrer desse jeito, velho Caralho, velho Ah, não, deu até vontade De usar droga agora Vou beber